Renata já foi literalmente ao outro lado do mundo. Essas duas lanterninhas vieram do Japão. E foi ao Japão por uma razão pouco comum a mulheres, ver futebol. O motivo foi o jogo do Corinthians, na decisão do campeonato mundial, quando o Corinthians jogou em 2012 e foi campeão. Outra novidade no álbum de viagens da dentista é que ela vai tão longe, quase sempre sozinha. Você tem as suas opções de ir aonde você quer ir, sem depender de outra pessoa, né? Assim, das vontades da outra pessoa. Liberdade. Liberdade, sim. Renata herdou do pai, Murilo, o gosto pelas viagens. É dele a grande coleção de canivetes. Juntar rolhas de vinho é a paixão da filha. Boa parte degustada em viagens. Eu sou uma apreciadora de vinhos, então quando a gente viaja para outros países e toma o vinho, né? A gente tem uma tradição de guardar a rolha na bolsa, na mala e trazer, né? É, então é uma lembrança da viagem. Uma lembrança da viagem. Uma espécie de fotografia da viagem. Uma espécie de fotografia da viagem. E cada rolha tem uma história. Viajar desacompanhadas não é um padrão entre as mulheres. Pesquisa revela que quase metade das brasileiras, 43%, nunca foi a lugar nenhum sozinha. E quando elas vão, exigem uma certa segurança. Quando a mulher viaja sozinha, quer que o lugar tenha infraestrutura, policiamento, passeios em grupo com outras mulheres. E leis mais duras contra o assédio sexual. A nossa empresa tem roteiros que já oferece esse pacote, que ela pode estar escolhendo o roteiro que ela deseja, na data que ela pode estar viajando. E aí ela viaja com um grupo e ao mesmo tempo que ela está sozinha, na verdade, ela está acompanhada. A própria agente de viagens já bateu perna pelo mundo sozinha. Quando eu era solteira, eu viajava bastante sozinha. Fazia cruzeiro sozinha, que é uma ótima opção. Fazia também, tem a viagem para a Europa que eu já fiz. Inclusive, fui para Londres, fui sozinha. Foi muito bom, conheci muitas pessoas, inclusive amizades que eu trago até hoje. E a Renata, ainda hoje, prefere pegar o carro ou o avião sem ninguém para atrapalhar. Hoje a gente domina completamente, sabe? Domina as estradas, domina o carro, né? Domina a própria vida.